Muito boa noite, caros e caros companheiros. Vão estranhar, eu não costumo usar este parlatório nos congressos, mas hoje senti necessidade de o ir fazer, por muitas ordens de razões. A primeira, naturalmente para cumprimentar o nosso presidente reeleito. Gostaria também de agradecer a hospitalidade dos nossos anfitriões, nomeadamente o Sr. Presidente da Comissão Política Distrital, o Sr. Presidente da Câmara e também uma palavra especial ao Luís Montenegro, hoje a julgar em casa. Eu gostaria também de cumprimentar com amizade todos os companheiros e companheiros congressistas e desejar que este Congresso, o 36º, seja como é tradição neste nosso querido partido, um Congresso vivo, um Congresso aberto, enfim, um Congresso participado. Nós temos a questão da liderança resolvida, e eu diria muito bem resolvida. Foi feita de forma clara, foi feita de forma transparente. Temos um líder que não se poupou esforços para estar junto dos militantes e simpatizantes, percorrendo todo o país em sessões muito participadas e não se esforçou de explicar e de responder até o pormenor a todas as questões que lhe foram colocadas. E dadas as condições em que as eleições decorreram, poderia ter-se poupado, mas esta postura mostra bem a consideração que o nosso líder tem para com as bases. Ficou claro, ou por outra, ficou ainda mais claro, que se trata de um homem com H grande. Um homem íntegro, um homem que é confiável e que dá a cara por aquilo em que verdadeiramente acredita. Penso que ninguém imaginaria ver Pedro Passos Coelho a fingir-se de morto, como agora se costuma dizer, ou a esperar sentado à janela de uma qualquer Câmara Municipal para se tornar líder. Neste partido, os militantes que pretendem liderar apresentam-se com as suas ideias e propostas e sem atropelamentos nem truques, os militantes escolhem livremente. Foi isso que aconteceu com a recente reeleição do nosso líder, a quem retribuímos, de forma esmagadora, a gratidão de ter levado o nosso partido à vitória nas recentes eleições legislativas. E depois de uma gestão difícil, decorrente da quase bancarrota em que herdámos o país. Mas como também já tive oportunidade de dizer e de referir anteriormente, Pedro Passos Coelho é seguramente, dentre todos os militantes, o melhor preparado para dirigir o partido, como é indiscutivelmente o português melhor preparado para exercer o cargo de Primeiro-Ministro de Portugal. E, portanto, caras e caros companheiros, com esta importante questão da liderança resolvida e, como disse bem, resolvida, pode este Congresso discutir com profundidade quer as propostas, quer a proposta de estratégia global, quer as 27 propostas temáticas apresentadas. E é isso que vamos fazer, vamos ao trabalho. E vou aproveitar este momento para chamar ao palco para apresentar a proposta de estratégia global o Sr. Presidente do PSD.